Antes, eu gostaria de ler uma palavra para vocês, tá lá, no livro de Sámos, tá lá, recolhendo, sim, o valor, o valor. Salmo 127. Amém? Amém. Falou de Deus, Salmo 127, no versículo 4. Diz assim, 127, 4, diz assim, Como flechas na mão do valente, ou do arqueiro, assim são os filhos da tua mocidade. Vou olhar para eles, vou pregar para vocês também, tá? A Bíblia diz aqui, bem claro, que os filhos são como flechas, e como é que faz a flecha? Imaginemos, nós lá, pegamos aquele filtro, um arqueiro pega de lá a flecha, lá na sua aljaba, aljaba aquele saco que fica atrás, nas costas do arqueiro, ele pega aquela flecha, que é selecionada, sai para vocês, olha para cá, por favor, presta atenção aqui. A Bíblia diz que a flecha que o arqueiro tem na sua aljaba, é uma flecha selecionada, então não é qualquer flecha, para nos chamar a atenção, de que os nossos filhos não são qualquer coisa, que é uma responsabilidade muito grande, viu? Sobre essas flechas, sobre os filhos. E quando ele tinha essa flecha na sua aljaba, e ele coloca um arco de flecha, vocês já viram lá, o flecheiro lá, como é que ele faz, na direção, que ele apontar a flecha, a flecha vai. É onde? Se apontar para cá, a flecha vai para cá. Se apontar para aquele caminho lá, a flecha vai para aquele caminho. E a Bíblia ainda diz, destrui o teu filho no caminho do Senhor, e mesmo ele sendo velho, não se desviará dele. Quer dizer, pode até dar um pouquinho aqui, outro ali, mas não adianta. Quando você plantou semente na vida do teu filho, quando você criou ele na administração do Senhor, quando você ensinou ele nos caminhos do Senhor, ele pode até sair corno de um momento ou outro, mas ele há de voltar nos caminhos do Senhor. Então é isso que diz isso aí. Para nós tomarmos cuidado, para a direção que nós estamos apontando os nossos filhos. Que rumo está tomando o mundo hoje? Que direção os pais têm direcionado as suas flechas, seus filhos? e hoje, uma alegria imensa, uma porque esse casal aqui é um casal abençoado, eu estou tentando ganhar ebrar eles para cá, mas não está fácil, esse carequinha aqui, ele está difícil de ganhar para nós, mas tudo bem. Deus abençoe ele ao meu lugar. e também por causa dos filhos de vocês. O meu Deus sei que foi muito esperado que nós oramos aqui, que Deus cuidou dele desde o começo. A Bíblia diz que a igreja é informe, Deus já tratava, Deus já cuidava, Deus já conhecia ele. E o meu Deus já está nas mãos do Senhor. E hoje nós vamos apresentar diante da igreja, diante da comunidade, um momento importante. E tem que ser guardado mesmo com foto. Tem que ser guardado mesmo com ele para mostrar para ele aqui, meu filho, no dia que foi apresentado aquele carequinha e se apresentou ali mesmo. Amém? Vamos fazer isso então? Guilherme. Aleluia. Levanta-se a bênção de Deus. Estenda-se a mão para cá. Vamos juntos abençoar. Aleluia. Pai querido, eis aqui diante do Senhor, meu Deus, querido. Ô Senhor Lucas, meu Deus, esta criança que já, Deus, já tem sido prometida ao Senhor, já tem sido entregue nas mãos do Senhor, para que o Senhor conduza a vida dela da maneira mais certa, mais correta, conforme a praz, conforme o Senhor quiser, meu Deus. Nesta noite, com muita alegria, vai em nosso coração. Nós apresentamos diante do Senhor e diante de toda a comunidade, meu Deus, a vida do Lucas, apresentamos diante de Ti, para que o Senhor, meu Deus, venha a cuidar dele, livrando ele, meu Deus, de coloal. E nessa noite, meu Deus, consagrando ele para a obra, para o reino e para o Senhor, meu Deus, em nome de Jesus. Aleluia! Amém! Amém! Amém?